Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, sexta-feira, hoje nós estamos trazendo uma pessoa, um carnavalesco, um homem de festas, além de carnavalesco, é um professor de português, da língua portuguesa, de Brasília, mora lá na terra dos políticos, não é isso, Amanda? Ele tem doutorado em educação, artista carnavalesco, é uma grande personalidade, o Marcieri. Não vai falar agora o nome dele. Ele trabalhou também há 20 anos na Universidade Estadual de Goiás, em diversos setores. O rapaz tem um currículo impecável, viu? Vamos falar já já com ele, porque é bastante interessante. Sexta-feira é dia de festa, o povo vai para a balada. Eu queria agradecer aos meus pais aqui, ao Tajira, Rebouças, Valbren, minha condutora espiritual, não é minha mentora, é minha condutora espiritual, a Glorinha. E principalmente os nossos colaboradores aqui, o Eder, que sempre faz uma grande festa, uma grande filmagem. O Vini, o Dede Vini. Amor, leva o microfone para me apresentar essa galera. Flaviano, começa pelo Flaviano aí. Boa noite, Flaviano. Sexta-feira, meu irmão. Está caprichando aí? Mais uma vez, agradecer pelo convite, fazer a caricatura aqui dos convidados, aqui no programa Acerto de Conta, programa diferenciado. Mandar mais uma vez um abraço para a Iraneide Viana, lá no Parque Jerisate 3, que assiste o seu programa e dá maior valor às caricaturas. É, com certeza, o pessoal gosta, comenta. Queria mandar um abraço, qual é o nome dele, tá, gente? Queria mandar um abraço especial ao Jairo, que ele trabalha na Câmara Municipal da Assembleia Legislativa aqui do Ceará, trabalhando na portaria. Jairo, obrigado aí por nos acompanhar. Fique ligado, um forte abraço. Tamo junto. Opa, boa noite a todos. Realizamos casamentos, 15 anos, aniversários, formaturas, drinks e coquetéis com e sem álcool. Segue lá, arroba topdrinkscoquetéis, contato 859-8802-0001. E o velório, não faz velório também? Velório também. Ah, bom, tem que fazer o velório. Não dá certo, o cara quer fazer um velório, não. É só chamar. Ah, ora, comemorar a partida. Aí pega o Top Drinks, aí você de casa, junta com o DJ Pix, ah não, DJ Vini. Aí pra fazer aquela grande festa aí na sua casa e receber os seus convidados. É isso aí, Marcieli. Boa noite a você, boa noite a todos. A audiência acertando as contas. Vinelli, DJ, volume máximo é o nosso Instagram. 859-8636-9909. Você leva o DJ Vinelli pra sua festa, pro seu evento, seu casamento corporativo. Depois do... Faz o que? Pix. Faz o Pix. E hoje eu vou falar com quem mesmo, Amanda? Quem é essa pessoa? Já posso revelar essa grande personalidade? Pode, pode. Cláudio de Mello, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu gostei da personalidade forte, né? É porque a gente acaba se tornando multifacetado, né? A gente acaba trabalhando em várias frentes, em várias ordens. Eu acho que isso faz parte da trajetória de vida, né? Que eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu acho que isso me possibilitou esse caminhar mais diversificado. Bom, professor da língua portuguesa, todos nós sabemos o que significa. Agora, o que significa ser um carnavalesco? Bom, carnavalesco... Eu acho que a palavra certa é essa, né? Carnavalesco. É, na verdade, carnavalesco... Me remete ao Joãozinho 30, aquele pessoal que tá aí, isso, mas... Joãozinho 30 foi um carnavalesco. Carnavalesco é a pessoa que enreda, né? Que escreve o enredo da escola e coloca na avenida em prática. Essa é a prática do carnavalesco. Por que eu não me classifico como carnavalesco? Porque eu sou um artista carnavalesco. Eu faço a parte de enredo, de fantasia, então eu faço vários trabalhos. Mas não necessariamente sendo carnavalesco de algum ano carnavalesco. Eu posso atuar como carnavalesco pelo título que eu tenho, pela formação, né? Que eu tenho curso de carnavalesco. Mas não atuei como carnavalesco. Então eu me classifico como artista carnavalesco. No fundo é carnavalesco de aqui, carnavalesco de lá, carnavalesco depois de lá. É carnavalesco, não é isso? É, e o importante é carnavalizar, né? Carnavalizar. Exatamente. Eu acho que nós temos uma das maiores festas do mundo, né? O carnaval. E apesar de eu não gostar, ser sincero, eu não sou muito chegada. É um direito. Não, não é, não, eu, assim, cara, eu fui pro carnaval do Rio de Janeiro e eu me decepcionei, viu? Sério? Sério, eu nunca vi tanta miséria. É doido. Sério, tô falando sério. Na verdade... Eu achei o negócio tão, tão, tão sem noção. Eu acho que, o que eu, o que eu, não, eu tô sendo sincero. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu tô sendo sincero. Na verdade, o carnaval em si, ele é rico, né? Ele não tem nada de miserável. É o contrário, ele é de uma grandiosidade porque ele chega a ser faraônico. Agora, o carnaval é uma arte que emana do povo. Então, ele brota lá da ancestralidade do povo preto, né? Ele vem do Valombo, ele vem do gueto, ele vem do terreiro, da mãe preta. Então, essa é a força do carnaval, né? Essa ancestralidade do povo preto que veio pra rua e mostrou sua arte, sua dança, sua necessidade de expressar sua felicidade longe do terreiro. Eu vou te dar a palavra, mas sabe o que eu notei? Quando você tá na... Quando eu acompanho o carnaval pela TV. Claro. E eu achava aquilo tudo muito organizado, tudo bonito. Vou explicar melhor aqui. Mas quando eu cheguei na avenida, e olha que eu fui convidado pra um camarote top. Quando eu cheguei na avenida, eu vi a coisa meio desorientada, tu tá entendendo? Eu não sei se jogaram radiazol no povo, o que que foi, entendeu? Então, eu vou... Eu ficou aquela coisa... É o novo. Eu vou... É, porque quando ela joga radiazol na barata, ela fica meio desorientada. Caramba, você jogou radiazol no povo e ficou um negócio pra mim bem... Então, deixa eu... Então, eu vou usar a sua realidade pra retratar isso. Quando a gente chega aqui, todo mundo correndo, todo mundo trabalhando, cada um, né? Aquele frenesi. Quando a gente olha na televisão, o programa tá impecável. Sem nem um traço de imperfeição. Por quê? Porque esse é a avenida. Mas o que aparece na televisão é só o enredo sendo retratado ali e narrado pelas pessoas que foram contratadas pra fazer essa narrativa. A exemplo do nosso mestre querido, mandar um beijo pro Milton Cunha, né? Que faz esse trabalho com muita maestria, é um grande artista, pra mim, um dos melhores. Não só porque é meu amigo, mas porque é um dos melhores. E aí é isso. Quando você chega lá, tem um choque de realidade. Porque você tá diante de uma tela, como o programa aqui, eles tão diante de uma tela. Eles te veem aqui lindo, impecável, mas não vêem. Obrigado pelo menos, são calabaca. Já comecei a gostar de vocês. Acho que eu vou gostar do carnaval, porque agora ele aceitou, viu, Rebouça? Agora ele aceitou. Mas aí eles não veem que você correu pra fazer maquiagem, correu pra pôr o terno. Então é isso, essa é a grande arte. O grande ponto é que quando a gente pega toda essa arte que... Eu tinha um professor que ele era, na certa, incrível, o Murilo Eckart, e ele dizia que o carnaval, na realidade, pode ser resumido como a única ópera a céu aberto. E nessa ópera existe uma estrutura imensa, imensa, com geração de muitos empregos, com movimento de arte e, sobretudo, com a identidade cultural de um povo assinado. É hoje uma das festas mais respeitadas do mundo e respeitada como sendo um espetáculo. Eu acho que é uma das... Eu não tô dizendo que eu não gostei da organização. Eu não tô falando que eu não gosto da festa. Não, eu acho que o resumo foi o impacto. É, o impacto. Sim, claro. O boi vermelho lá do... O Parintins. O Parintins. Caprichoso e garantido. Também achei meio desorganizado, entendeu? Mas deixa eu te falar. A estrutura pra trazer toda essa história pra Avenida é muito grande. E aqui nós temos, assim, nós temos Parintins com a sua beleza da tradição. Tem aqui o Carnaval, tem aqui em Campina Grande, né? Os meninos fazendo a quadrilha. Mas tudo aquilo não é uma coisa que nasceu de cima pra baixo. Ela emana dali, de baixo. Ela vem na raiz lá. E o Carnaval, ele tem... Tem uma coisa que a gente tem que observar muito, é a questão política e social do Carnaval. Porque há uma apropriação, né? Dos políticos, do comércio. Todo mundo tira uma fatia dali. E, no final, o povo é a única parte que tem direito ao Carnaval e que não o utiliza como se deveria, né? Então, assim, é até meio paradoxal, porque você chega numa escola de samba, a rainha vem de outro lugar, é uma artista, né? Uma musa vem lá, filha de um empresário, ela é musa de uma escola. Mas cadê o povo da comunidade? Cadê aquele povo que faz parte daquela gremiação? Que devia estar ali se destacando. Então, é uma questão social muito complexa, né? Como é que você vê, Rebouças, isso? É, aqui, Marcieli, só uma pequena aqui. Não vou falar uma correção, porque ele falou... Vou explicar. Eu sou um perene estudioso da história do Brasil e da Europa também, eu gosto demais. É a história em geral. O Carnaval... Depois que nasceu, acabou a Barça, foi? O Carnaval... Depois que nasceu, acabou a Barça, foi? Só depois que eu li toda. Ah, então. O Carnaval que o convidado falou, que veio ali da raiz de matriz africana, ali das religiões de matriz africana, esse é um Carnaval, que inclusive é forte em Fortaleza, que é ali o Maracatu, que é ali aquele Carnaval de rua de Fortaleza. Esse Carnaval de escola de samba, esse Carnaval de fantasias, de escola de samba, do tema ali, do enredo e tudo, esse Carnaval, ele é um Carnaval que veio da Europa. Ele veio da Europa com a cor de portuguesa, é uma festa europeia, aqui só foi adaptada a questão de música, a questão, a adaptação. É igual um carro que vem da Europa e é tropicalizado, como se chama, né? Peraí, o daqui, o do Maracatu, isso aí não é Carnaval. Isso é dança popular, é arte popular. Mas é o Carnaval que você fez referência. Pera um pouquinho. O que vem da matriz africana, o Carnaval, aquele lá do Rio de Janeiro, ele não vem dessa matriz, não. Ele veio da Europa, ele tem uma apropriação no Valombo, como eu disse, que é brasileiro e é do povo brasileiro e é do povo interneiro do Brasil. Não, ele veio com a cor de portuguesa. Não, essa é uma visão que se tem, mas nós estamos falando daquela realidade do Carnaval do Brasil. É tanto que na Europa até hoje tem Carnaval, Carnaval gigantesco, com máscara e tudo, na Europa tem até hoje. Não, no mundo inteiro tem, na bolsa, você é advogado criminalista, né? No mundo inteiro tem. Ele é Carnavalista, né? Estou falando aqui como historiador, do outro histórico. Aí se eu perguntar de que... Mas vamos passar disso aí, a questão... Aqui em Gualibuatiu tem Carnaval, aqui na Argentina, em todo lugar tem. Mas vamos lá, é só você pesquisar aí que você vai... E assim, é também que a história tem uma perspectiva. Você está sem microfone. Então tem a perspectiva de Carnaval, está lá na Europa e isso é contado por autores. E tem outras perspectivas que essa festa vem de um lugar cultural do povo preto. Não, veio da Europa, é história. Não, é perspectiva, é história. Não, veio da Europa. A história em si... Não tem como mudar isso. Os autores, eles falam que eu não é perspectiva de Carnaval brasileiro. Eu sou professor de história da arte. Não há uma verdade a todos. Não tem como mudar isso. Eu sou professor de história da arte e, realmente, se nós formos na estrutura do Carnaval, nós vamos perceber a presença dos bailes portugueses, dos bailes de corte. Claro. Mas, esses bailes de corte só estão presentes em uma vírgula. Porque se nós formos considerar o ritmo que está no Carnaval, ele vai vir de uma música que está nascendo no gueto, que está nascendo na favela, que está nascendo nas comunidades. Foi o que eu disse, foi tropicalizado. Eu falei da origem, a origem europeia. Essa música traz uma raiz muito forte. Mas é irrelevante. Claro que não. A informação correta nunca é irrelevante. Aliado a essa música, que tem o seu próprio registro, a gente também tem as formas das roupas, das indumentárias. Que é completamente diferente. Que é completamente diferente, tá, Europa? Claro. E que conta uma história de uma raiz que vai muito além da Europa. E nós nunca vamos tirar a africanidade do Carnaval, de forma nenhuma. Nem a brasilidade dele, em detrimento da Europa. Nunca faremos isso. Voltagem, né? Nunca faremos isso por sua visão. Por sua visão. Por sua visão, você volta já, já. É, é. Chupa uma avaliada. Você já volta já, vai. Não, e assim, eu, eu, como artista carnavalesco, eu amo a ancestralidade do povo preto brasileiro dentro do Carnaval brasileiro. Isso é inquestionável. Um exemplo que é incrível. Eu acho que a Europa tem que ser esquecida no Carnaval brasileiro. Carnaval, deixa eu procurar entender um pouco essa polêmica. Partindo pelo lado histórico que Rebouça trouxe, é muito importante porque foi de onde surgiu os primeiros momentos do Carnaval. Mas quando chega em um determinado país, com a sua cultura, com a sua ancestralidade, absorve, não deixa de absorver aí as tendências de religiosidade, de matriz africana, a questão do índio, né? Ou seja, todas as outras culturas que estão presentes em um país, uma nação, são absorvidas no processo de criação. E aí a minha pergunta é sobre esse processo de criação, de enredo, do samba enredo, de toda uma história que vai para a avenida, né? Como é que se cria aquelas situações? É disso que a gente quer falar. É assim, ô Carnaval, como é que funciona? Tem a escola Acadêmicos do Grande Rio. A diretoria da Acadêmicos da Grande Rio tem uma proposta de enredo. Manda um abraço para o Jader, né? O Grande Jader. Eu amo a Grande Rio. Primeira escola que eu desfilei na minha vida foi a Grande Rio. O Jader é um cara sempre sensacional. O Jader é o criador da escola. E assim, a diretoria, porque é uma questão política também o enredo. Ele pode ser uma questão política, ele pode ser uma latência de uma perda dentro da escola, ele pode ser uma necessidade do povo da escola, pode ser uma necessidade espiritual da escola. Pode ser uma necessidade espiritual da escola, porque muitas vezes eles têm um compromisso com a espiritualidade e trazem naquele enredo toda essa força. Depois que a escola definiu qual é o enredo, ela tem a ideia, passa para o carnavalesco. O carnavalesco vai fazer o quê? Escrever todo o enredo, ele tem que passar por todo o processo do tema. Eu não posso pegar um enredo e não fazer o casamento dele, o cozimento, ele tem que costurar toda a história. Ele tem que ter a temporalidade, ele tem que ter toda a temática trabalhada, tem que definir o que vai ser relevante, qual a filosofia que nós queremos mostrar naquele enredo. Às vezes eu quero mostrar uma questão no enredo que ela vai ser muito polêmica e pode comprometer o enredo, aí eles alteram e tem toda uma trama. Depois que está escrito o enredo, são desenhados todos os figurinos e ali vem cada ala, tem o seu desenho, como se aqui fosse uma avenida. Aí nós fazemos o tapete cromático, ou seja, eu tenho que olhar daqui de cima o desenho e tenho que ver a cor da escola estampada. Eu tenho cada ala, ela tem que ter uma fantasia ou duas. Eu tenho que colocar o destaque entre as alas, tenho que conceber a roupa da rainha de bateria, tudo. Então assim, ela tem que passar toda. E no trabalho do carnavalesco, entra em muitas escolas até a roupa da diretoria, da velha guarda, como é que a velha guarda vem, como é que vem o carro alegórico. Aí a gente desenha o carro alegórico, para depois que está todo ele desenhado, o caderno todo apresentado, que é aquele caderno que foi desenhado, que vai ser mostrado aos jurados. O jurado tem que pegar o caderno, olhar o desenho da fantasia aqui e vê-lo na avenida. Então assim vai funcionando. Tem que ver o desenho do carro alegórico e ele tem que estar na avenida. E assim faz toda a trama. Todo o planejamento logístico que vem primeiro desse processo de concepção de uma ideia, de enredo. E complexo, né? É complexo. E outra coisa, é uma grande, como ele disse, eu não sou entendedor, eu não sou uma barça. No final todo mundo é, né? Eu não sou uma barça, mas o que eu vejo é o seguinte. É uma La Russa. O Carnaval, para mim, é uma grande festa popular brasileira. Da onde veio, dos vão para onde ir lá. Sim, claro. E outra coisa, é um patrimônio intangível do povo brasileiro. Isso é inquestionável. Agora, Canuto, Amanda, você como mulata, negra, linda, como você vê o Carnaval na sua vida? Como eu vejo o Carnaval? Um feriado maravilhoso para descansar em casa, curtir com a família, viajar. Você não vai para a avenida? Não. Não, ainda não tive a oportunidade de prestigiar. A mulher preta, linda, né? Obrigada. Mas eu aproveito o feriado realmente para descansar, como a rotina é muito corrida, descanso com a família, viajo e assisto pela televisão. Sou com uma série, não acompanho sempre, não entendo muito, mas pelo que eu estou vendo, é um trabalho que exige muitos fatores, muitos recursos. Você está por trás de tudo isso. E assim, é muito admirável, porque você montou toda a estrutura para depois os jurados virem dar suas notas. Como é que será que fica em um coração? E tem uma coisa que Milton Cunha fala, que eu gosto muito. Ele fala assim, Cláudio, todo mundo entra com 10 na avenida. Você vai perdendo. Porque a gente tem um conceito que você vai ganhar a nota na avenida. Não, todo mundo entra com 10. Por isso que vai lá 9.9, 9.8. Você vai perdendo. Então, no carnaval, é uma escola onde a nota vai caindo. A gente não adquire a nota. Todo mundo tem nota igual. Você vai perdendo ao longo do desfile. Não é interessante isso? Eu acho isso muito interessante. E eu fico sem entender, quando tem uma apuração, que de lá 9.9. Não é? Eu fico, poxa, por que faltou para ser o 10? Mas é interessante que em São Paulo, a nota, eles trabalham até com... Hoje ainda se trabalha com 9.5, 8.5. No Rio, não. Porque, querendo ou não, nós temos uma tendência que tem estudiosos que pesquisam, tem uma pesquisa vasta acerca disso, que é o academicismo no carnaval. Então, o que está acontecendo? Os jurados, eles estão sendo jurados técnicos. Aí eles colocam uma dançarina do corpo de baile, uma grande professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que entende tecnicamente. Então, ela quer que ali tenha a técnica da academia. Então, esse academicismo tem sido muito questionado. E assim, no carnaval de São Paulo... Ela esquece a festa. Ela quer técnica dentro da festa. É esse que é o problema. Aí ela esquece a cultura, esquece a arte, esquece a alegria, a beleza e quer técnica. Então, assim, e isso tem escravizado muitos artistas, né? Quando eu vejo tudo pronto, se eu estivesse lá no jurado, eu ia dar 10 para todo mundo, eu ia ser fácil de mais ganhar. E você sabe que todo mundo fala isso, né? E tem uma coisa que você falou, que eu acho muito relevante a gente trazer aqui, é a admissão de que nem todo mundo gosta de carnaval, e que nem todo mundo participa do carnaval. Não é assim... Para nós que somos do mundo carnavalesco, a gente queria que todo mundo participasse. Mas na minha família, por exemplo, não se tem um amor pelo carnaval, só eu. Eu sou a única pessoa lá que nasceu diferente, que gosta do carnaval desde criança. Então, é interessante, né? Porque às vezes a gente vê... E até, assim, se você for para um barracão de escola de samba, todo mundo vai te abordar e querer que você seja uma personalidade de lá, né? Porque é mulher preta, bonita, alta... Daí eles vão falar... Ah, vem dançar com a gente, vem para a ala de partista. Vai levar agora para se ver ele para lá, né? É. Vai ser raio de bateria, hein? Não, e aí as pessoas têm esse assédio. Mas não quer dizer que a pessoa goste, ela tem todas as características, mas a vibe dela é outra. Não, mas ela gosta. A pegada dela é outra, né? Não tive a experiência ainda, né? Eu não posso falar da minha amiga também lá, é maravilhosa, minha esposa. Pois é. Por quê? E hoje, hoje eu quero... Tá, tá... E tá a minha avózinha aqui, a dona auxílio, e a minha sogra. A minha sogra. Não, e tem umas coisas no carnaval que são tão interessantes. E o meu sobrinho maravilhoso ali, olha que delícia, Davi. Que assim, tem famílias igual a sua que vai todo mundo para o carnaval, né? Tem gente que começa a se envolver, vai todo mundo. Uma vai para a ala de baianas, a outra vai para a ala de passista, o outro... E aí todo mundo quando vê, tá no universo carnavalesco. É, muito interessante. Eu acho que todos nós, por um momento na vida, não fomos nessa festa, no carnaval. Curti o carnaval. Eu curti muito. Hoje não, mas são fases, né? É, por quê? Mas eu acho assim, eu acho, como cultura, como festa cultural, eu acho muito legal. Qualquer povo ter esse tipo de... Todos os povos têm, né? Os gizinhos não têm essas cadeiras, enfim... Porque, na verdade, é porque a dança, ela... Na verdade, nós nascemos com o corpo para se movimentar. O corpo não nasceu para ficar parado. O corpo nasceu para o movimento. Tanto que se uma pessoa ficar na UTI um dia, ela precisa de reabilitação. Porque o corpo nasceu para o movimento. Então, assim, Balber pode falar isso melhor porque ele é estudioso da... Da área da história da arte e ele é... Fez artes cênicas. Então, ele entende bem isso. O ser humano precisa de estar em movimento, de estar com sangue circulando. Então, cada mundo, cada país, cada universo particular, ele cria, desde criança, as brincadeiras, né? E dali vão criando as cirandas. Mas o ser humano tem essa necessidade de andar em círculo, né? Então, tem toda essa... E aí, vem a nossa ancestralidade aporando, né? Aqueles caras do Oriente Médio, vamos lá, do Oriente Médio, só brincavam de guerra quando é criança, né? Se tivesse carnaval, podia ser que não tivesse tanta guerra, né? Mudaram um pouquinho a mentalidade, né? É importante a gente perceber as diversas raças que formam o nosso povo. A presença maravilhosa do preto, a presença do índio, que são povos que são muito movimento, que são muita energia, que são movidos ao ritmo. Somado com a cultura europeia, e aí há essa interferência. Isso cria-se novos ritmos. Por isso, o brasileiro, ele tem uma alegria muito diferente, muito quente, do que é a alegria, o movimento, a presença na Europa. Ele é muito visceral, né? É muito visceral. Isso é parte nossa, e é a parte mais gostosa nossa. Eu costumo dizer que não tem, no mundo, eu conheço, viajei muito, não tem mulheres igual mulheres brasileiras. É impressionante. Sim, claro. Assim, não tô falando do lado sexualidade, não é isso. Eu acho, não só a mulher, o povo. É muito dinâmico, muito... Eu tenho um amigo... O movimento está ligado. Não há inocência nisso. O movimento está ligado à sexualidade. É, é. E nós não podemos negar esse poder. Eu acho legal, porque eu tenho um amigo que é japonês. Mas você vai falar do japonês e depois do segundo bloco. Não, tá bom, então a gente fala. Fiquem ligados aí, nós voltamos já para o segundo bloco. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então, você precisa conhecer a Mansão Maciere. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui, nessa linda e grande mansão, são apenas seis suítes. Gostou da Mansão Maciere? Eu adoro! Eu vivo por aqui! Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades. Nossas especialidades. Psicologia adulto e infantil. Psiquiatria adulto e infantil. Psicopedagogia. Nutrição. Fisioterapia. Massoterapia. Geriatria. Clínico geral. Ginecologia. Fonoaudiologia. Consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz 500. Sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar? A Luminos Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse arroba Luminos Play Produções no Instagram, Facebook e Youtube. Luminos Play. Dando um play na sua ideia. Momento palha assada. E aí, Reboso, qual foi da semana? Já que nós estamos falando aqui de cultura, de reconhecimento das personalidades, né? Tem uma grande personalidade cearense, que é de suma importância para todo o Brasil até hoje. O que ele deixou de herança pelos feitos políticos dele, né? Que é o ex-presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco. Um dos maiores presidentes dessa nação. E que era cearense, né? Alencar. Inclusive era da família do grande escritor José de Alencar, né? E aí o governador do estado do Ceará é humano. Acho que está sobrando muito dinheiro nos cofres públicos. Quer gastar 92 mil reais, isso é inicial, né? Porque sempre aumenta. Para retirar a homenagem feita do corpo do general Castelo Branco, por ele ser general, tirar o corpo dele do mausoléu ali do Palácio do Governo e levar não sabe-se para onde. Agora deixa eu dizer aqui para você a importância de Castelo Branco para o Brasil até hoje. Do que ele fez. E ele só ficou no poder três anos, porque morreu em um acidente aéreo misterioso. Parecido com a teoria da Zavascki, né? Que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Olha o que fez em três anos esse homem. Ele iniciou os diálogos para a construção da usina hidroelétrica de Itaipu. Ele fez o Código Tributário Nacional, o Estatuto da Terra, o Banco Nacional de Habitação, o grande BNH, que deu moradia para muito e muito brasileiro. Banco Central do Brasil, foi criado por ele. Funabem, Zona Franca de Manaus, que é algo que acabaram e é terrível, porque é geração de emprego e renda e tecnologia para o Brasil. Zona Franca de Manaus, Código Eleitoral, foi criado por ele. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que até hoje beneficia todo trabalhador brasileiro, FGTS. Ele criou a Embratel, que é a empresa de telecomunicações, coordena tudo no Brasil. Ele morreu que ano? Ele criou o CERPRO, ele criou o Banco da Amazônia, ele criou a Embratul, que desenvolve o turismo no Brasil até hoje, ele criou o INCRA, certo? Fazendo reforma agrária, inclusive. E ele teve como ministro da Economia o pai, ou é avô, agora eu vou pedir aqui, não vou falar algum erro, ou é pai ou é avô, se eu não me engano é pai, do atual chefe do Banco Central do Brasil, Roberto Campos. Roberto Campos foi um grande ministro. Estão querendo tirar o homem de lá, por quê? Simplesmente porque o governador é de viés esquerdista, tendência ao comunismo, esquerda total é comunismo, e eles têm raiva porque o Humberto de Alencar Castelo Branco, esse grande e notório cearense, foi general do exército, era general do exército. E eles têm raiva, não, isso aqui dá falta de água. Dá falta de água. E eles querem tirar, e eles querem tirar o corpo, essa homenagem, e nós temos que reconhecer os nossos heróis, nós temos que reconhecer quem foi o grande Humberto de Alencar Castelo Branco, quem foi o grande José Alencar, que escreveu Irassema, Morena dos Lábios, Ainda dos Lábios de Mel, nós temos que ter conhecido, a Virgem dos Lábios de Mel, que tem aquela estátua ali na Lagoa de Mensejana, que foi agora reformada, algo bom foi feito, foi reformado, está lá brilhando, enjorrando água. Então, assim, é absurdo, gasta 92 mil reais do teu dinheiro e do meu dinheiro para apagar a memória de um homem que fez tanto pelo Brasil. É uma palha passada. É uma palha passada. Agora, Glorinha, Glorinha, para quem não sabe, aí de casa, Glorinha é a minha mentora espiritual. E a Glorinha está fundando no Brasil o primeiro centro holístico a primeira clínica que vai cuidar da sua alma. Olha o que eu estou falando. Às vezes, tem pessoas que vão no médico, fazem a consulta, o médico pede um exame, dois, três, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta exames, os exames vêm todos positivos, ninguém sabe o que é, o que está acontecendo, porque é isso que ela vai cuidar da sua alma. Eu vi uma reportagem de um grande médico japonês, essa semana. Ele tem mais centenas de livros de sua autoria e ele chegou à seguinte conclusão, todo o problema, toda a enfermidade que o ser humano possa possuir está ligado na espiritualidade. Olha o que eu ouvi. está ligado na espiritualidade. Boa noite, Glorinha. Boa noite, Marciere. Boa noite, você que está em casa, nos acompanhando. Boa noite, todo mundo que está aqui hoje. Essa sua fala, ela é muito importante, todas as pessoas deveriam ter acesso a essa informação, porque, de fato, a nossa saúde, o nosso corpo, ele está totalmente ligado à nossa alma. Então, toda doença, ela tem um viés emocional, ela tem um viés energético. E, quando você faz um tratamento tradicional, alopático, esse tratamento, ele vai sanar aquele problema, aquelas dores, mas ele não vai trabalhar na raiz, na causa daquela doença. Para trabalhar na causa daquela doença, precisa investigar profundo, precisa ir na história da alma. E essa história da alma, ela também está ligada à nossa ancestralidade. Então, é o conjunto do que nós somos, que vai fazer com que nós tenhamos mais saúde, mais prosperidade, mais entendimento da nossa própria existência. E, estamos agora na reta final, para a abertura do nosso Centro Holístico Sentir. Já marcou na agenda aí, né? Ah, dia 8 de junho, uma grande festa, um grande encontro, com muita energia, muita paz. Claro que nós vamos estar lá, né, meu amigo? Está todo mundo confirmado. Pode falar, meu amigo, com certeza, eu já pude visitar a casa. Você conheceu lá, né? Foi um encontro, assim, incrível, porque já está fluindo a energia lá. Já está convidando para que a gente se encontre nesse lugar. Vai ser um lugar de muita magia. E nós vamos, com certeza, eu, particularmente, vou estar diariamente lá, porque é o meu lugar. já estamos, olha, deixando tudo prontinho para receber cada um de vocês. E você que está em casa, também pode sentir esse cuidado, entender mais sobre esse assunto. Segue a gente lá no Instagram, arroba Sentir Ceará, para você entender e perceber porque você sente essa curiosidade, esse chamado de saber mais sobre isso. Agora, galerinha, aproveitando aqui, nós estamos falando de carnaval, de festa e tal, como é que você vê a energia carnavalesca, o carnaval em cima, essas festas folclóricas, né, que todos os povos, vamos dizer assim, para não dizer população, todos os povos têm o seu momento de festejar, festa de isso, daquilo. Como é que você vê? Como é que você vê isso aí, espiritualmente? O carnaval tem um grande impacto para todas as pessoas, independente da sua crença, independente dela gostar ou não da festa em si. A nível energético, né, que a gente vai entrar naquele período, até trazendo um pouco da cultura religiosa mesmo, da quaresma, que algumas pessoas entram ali no jejum, num lugar mais de introspecção espiritual, abrem-se muitos portais, energéticos ali. Por quê? Porque nós trabalhamos com a consciência coletiva. E esses portais energéticos, eles tanto são positivos quanto negativos. E aqui é uma parte bem interessante, porque quando se fala de espiritualidade, pensa-se que é contra o carnaval, porque, sei lá, é a festa da carne, porque tem uma energia muito forte que vai... Enfim. E não é bem assim que funciona. A energia tem uma dualidade muito grande na festa do carnaval. Por quê? Porque sim, tem pessoas que vão para a festa com o pensamento de extravasar, é o único momento do ano que eu posso fazer o que eu quero, e acaba ali passando uma linha tênue, porque a gente vê que na festa do carnaval traz aquela tradição, aquela cultura, aquela energia visceral. Então, tem muito o movimento, tem o corpo. e nós precisamos sair dessa objetificação do corpo, olhar esse corpo como uma arte, como algo sagrado. E algumas pessoas ainda veem o carnaval como esse momento de objetificação mesmo. Profanação. Profanação. E a festa do carnaval, a celebração do carnaval, não é isso. Mas tem uma consciência coletiva ali que vai nesse foco, trazendo uma energia um tanto quanto negativa e densa nesse aspecto. Por outro lado, tem o aspecto cultural, de resgate ancestral, de contar uma história de um povo e aquilo conecta. Quando nós nos lembramos do nosso passado, como o Rebouças trouxe há pouco tempo aí, lembrando, parafraseando, é quando nós lembramos essa nossa história ancestral, nós estamos lembrando quem nós somos. Então, o carnaval também traz isso. E um aspecto interessante, quando a gente fala de espiritualidade, de energia, nós estamos falando de todo o movimento corporal. E o movimento corporal, ele não é só um movimento clássico. Eu não me conecto com a espiritualidade só através de um mantra ou aqui da nossa música maravilhosa do programa. Eu também me conecto com a espiritualidade quando eu coloco meu pé no chão, quando eu movimento esse corpo. Quando eu bato um tambor. Quando eu bato um tambor, quando eu ativo essa energia da terra, porque dentro de nós também tem essa terra que precisa ser movimentada. Então, é uma energia dual e o que vai fazer diferença é como você sente essa energia, como ela chega até você. Como você entende. E como você entende. Eu preciso participar do carnaval? Eu preciso aceitar? Ou então, eu tenho que ser contra o carnaval? É o que você sente, é o que faz sentido para você. Não é ruim, não é obrigatório você estar ali, mas tem esses dois portais abertos. O Glorinha, complementando, se você me permite, quando a gente fala de carnaval, aquele povo que está no carnaval é um povo de muita religiosidade. Tem ali terreiros, tem igrejas, tem centros. Sim. Muito presente, conta a história e traz para as pessoas que estão assistindo, que estão vivenciando aquilo, uma quebra muito grande de paradigmas. Tem pessoas que não entram numa avenida sem se vencer. As escolas, elas fazem toda a sua espiritualidade, elas se energizam dentro da sua espiritualidade antes de ir para a avenida. Por quê? Para aquele povo da comunidade, não estou falando do turista que vai para o carnaval, mas para o povo da comunidade, aquilo é de uma reverência, de um respeito, respeito, de uma espiritualidade, de uma sensibilidade que é a história de vida deles. E quando eles entram ali, eles remetem, como você disse, a toda a sua ancestralidade, quem eu sou. Aí vem a questão da identidade de um povo. Porque para um turista que chega numa avenida para um desfile, aquilo não representa nada para ele. mas para uma pessoa de comunidade que cresceu ali, que teve perdas, dores, amores, tem toda uma história e toda uma historicidade para ser contada ali, toda uma mundividência naquela sua experimentação dentro daquele ciclo de vida, isso é muito forte. É muito mais do que uma arte. É, Marcelo, falar aqui em espiritualidade, falar em... Foi falado aí coisas boas, tremendas boas, né? Mas não foi o que nós vimos no carnaval de 2019, por exemplo. O carnaval de 2019 do Rio de Janeiro... Mas nós não estamos discutindo isso. Estamos sim. Agora se eu puder falar... Não, pode, mas não estamos discutindo. Estamos sim, mas foi falado. Chove, chove todo dia. Foi falado, não. Não, mas não é todo dia. Não é todo dia que tem algo no carnaval como teve em 2019 que teve repercussão mundial. Não, mas não é isso que nós estamos discutindo. Repercussão mundial. Não é o fato. A intolerância. A intolerância no carnaval. Não, não. A intolerância religiosa no carnaval. Em 2019, a escola de samba colocou o desfile Jesus Cristo apanhando de Satanás na escola de samba. Eu também não contordo, mas são casas isoladas. Isso foi intolerância religiosa. Um casal de amigos que moram no Canadá, lá no Canadá é o seguinte, é proibido manifestação religiosa de qualquer espécie. Cada um se manifesta isoladamente em casa. Em escola é proibido, em vários locais é proibido. Mas esse casal de amigos que moram no Canadá, o filho, pelo fato dos professores saberem que ele era cristão, que ele é cristão, quando o Mino chegou no colégio, os professores chamaram ele no canto, meu filho, você está bem? Está acontecendo? Como é que você está psicologicamente? Seu pai está me dando apoio? E eles têm que entender muito. Sabe por que era? Porque eles viram na internet que no carnaval de 2019 teve isso no Rio de Janeiro. Ou seja, o povo brasileiro aguentando intolerância religiosa. Se você falar alguma coisa de um terreiro, se você falar alguma coisa de uma mãe de santos, se você falar alguma coisa de uma religião de matriz africana, que não é a maioria na África, é 5% da África, 95% da África ou é islami, ou é islam, ou é cristianismo. E aqui no Brasil, não. Bater em cristão pode, colocar Jesus Cristo sendo humilhado pode, a intolerância religiosa. E aí, veio 2020, nada de carnaval. Aliás, teve carnaval de novo. 2021, nada de carnaval. Quando voltou o carnaval agora, nesse ano, de novo, intolerância religiosa contra os cristãos. E isso não pode ficar assim. Isso não pode ser perpetuado. Isso não pode ser aceito. Até aproveito para falar aqui para o carnavalês que está envolvido no carnaval de Brasília, que não conhece, mas deve também ter a sua grandiosidade em termos de festa. Que isso não seja proliferado. Porque isso é um desrespeito. Isso é uma agressão. Há um terço da população brasileira. Deixa ele falar. Não, e eu concordo plenamente com você. Primeiro, que eu acredito assim, toda espiritualidade ela tem que ser respeitada. Primeiro ponto. Tolerância. Porque a intolerância é terrível. Sim, mas deixa eu te explicar uma coisa. Mas todo mundo falou. Mas deixa eu te falar uma coisa. O fato de não ser da sua religião, porque muitas vezes as pessoas consideram como intolerância só o que se faz contra a religião católica. E não é assim, intolerância. O que se faz contra a religião espírita, contra a religião do povo, do povo, do povo, do povo, qualquer um. Eu sou membro da Ana Júris, Associação Nacional dos Júlios dos Evangelhos. Sabe o que a Ana Júris fez agora? A Ana Júris foi a micoscúria no STF, certo? Em defesa de que possa qualquer religioso usar as suas indumentárias religiosas para tirar foto em carteira de identidade, em carteira de CNH. E ontem foi aprovado no STF. É um direito. É um direito, mas não era. Não era. Não era. E sabe quem foi que foi lá defender isso aí? A Ana Júris, Associação Nacional dos Juristas Evangelhos. Foi lá defender e foi ouvida e foi aprovado. Por quê? Porque nós queremos a tolerância. Toleramos todos, mas nos tolerem também e respeitem. Parece que... Cristão, tem que tolerar todo mundo. O respeito tem que ser mútuo. Por que eu tenho que ter tolerância? Então já parte... Não, não, não. O tolerar é tolerar o pensamento diverso. Já parte no princípio. É tolerar... Que eu não aguento você, viu, Valberto? Mas eu tenho que te tolerar, porra. É o termo correto. Eu tenho que ter... O termo... Tájira, por favor. É o termo correto. Por favor. No caso, o Rebouças fala tolerância porque é o termo jurídico correto. Tolerância para combater a intolerância religiosa. Ou seja, todas as religiões e as situações espirituais precisam ser respeitadas. A palavra correta é respeito. É respeito, né? Não é tolerância. Valberto. Eu só queria deixar uma pergunta no ar. Pois vai. O carnaval, ele realmente, ele conta histórias e essas histórias são sobre muitas coisas e muitos seres. São sobre heróis, é sobre religião. E ele sempre conta as histórias das entidades negras. mas ele também de repente conta a história do Cristo. Talvez, não sei como que o carnavalesco tocou. Não foi o viés. Não foi o viés. Não foi o viés. Eu não sei como o carnavalesco tocou na cena. Você foi querer contar o fato e foi que nisso. Naquele acontecimento ali foi infeliz. Gente, é a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Só para você entender. Esquece aquele fato do carnaval. Você se lembra contra aquele bispo da igreja evangélica que foi lá e chutou Nossa Senhora da Aparecida? Da igreja evangélica não. Da igreja universal do reino de Deus. Temos que dar nome aqui ao reino de Deus. Você se lembra disso? Você se lembra disso? Você se lembra disso? Então são fatos dentro de uma história social que são absurdos. Deixa eu me posicionar aqui no universo do carnaval. Por incrível que pareça, as pessoas às vezes no universo do samba reboso me estranham porque eu sou católico praticante. Sou praticante de missa dominical e às vezes é um choque quando eu falo isso para as pessoas. Eu faço um programa religioso meu programa chama Educação para a Vida eu faço uma reflexão sobre as conexões que a gente tem que ter com a vida e aí essa é uma das minhas fáceis que eu estava brincando naquela hora contigo. Mas eu acredito que existem carnavalescos e carnavalescos. escolas e escolas. Toda toda maldade contra a religião alheia deve ser reorientada. Só que assim quando eu eu acredito muito em Voltaire quando ele quando ele fala assim eu posso não concordar com nada que você diga mas mas até a morte para você poder falar o que você quer falar pelo seu direito de dizê-lo. então assim quando eu também faço uma rechaça com alguém que agiu errado eu não sou melhor que ele eu sou igual ou pior porque se eu tenho uma criança gritando e eu viro para ele criança não grita eu estou pior que ele porque eu também estou gritando então assim não concordo nós no universo do carnaval também fazemos os nossos atos de repúdio criticamos os companheiros né e assim tudo é muito complicado mas eu vou dar um exemplo aqui bem bobinho para vocês entenderem nós temos excelentes dançarinas no samba fomos fazer várias lives em Brasília as lives foram acho que umas 50 todas espetaculares as minas dançavam toda noite e ninguém colocava nas redes sociais que elas estavam dançando muito bem uma amiga minha quebrou o salto caiu na pista todo mundo publicou então assim quando as pessoas fazem essa crítica da intolerância o ser humano assiste por rir de Fórmula 1 para ver o acidente então mas assim quando a gente fala da intolerância do que foi ruim no carnaval mas e o que foi bom vocês entenderam que vocês tem que tolerar o rebouço mas Glorinha fala o que você pensa Glorinha da mesma forma que eu tolero vocês isso é tolerância Glorinha deixa eu peraí a gente é irmã a gente é irmã a gente é irmã a gente tem que me tolerar também fala Glorinha fala o que você acha disso tudo Glorinha dessa encenação do carnaval e tal do lado espiritual da coisa olha a base de tudo depois eu quero ouvir a Amanda sempre vai ser o amor e com certeza ele não foi um ato de amor né então porque o amor ele envolve o respeito genuíno mais uma vez e ninguém é inocente quem fez sabia que estava ofendendo alguém isso é um fato nós vamos para um ponto que é o que eu mais amo aqui no Acerto de Contas que é a base de tudo é a educação é a consciência então como é que eu vou colocar para fora uma manifestação independente do que é aquele enredo que aquela pessoa estava querendo colocar que eu vou ferir outra pessoa eu concordo muito Glorinha quando ele coloca aqui e concordo com o Reboso também quando ele coloca o cara faz para sacanear na verdade isso dá ibope é faz para sacanear a gente nos bastidores a gente sabe que dá ibope promove a escola negativamente também a promoção ninguém gosta disso na mesma forma que nas passeatas do orgulho LGBT colocam um travesti vestido de Jesus Cristo crucificado isso é desrespeitante é intolerância religiosa isso é crime de vilipêndio descrito no Código Penal Brasileiro vilipêndio de objeto de culto da cadeia gente mas até um adolescente quando ele quer chocar o pai e a mãe ele rapa a sobrancelha e chega na frente deles fala Glorinha então assim mais uma vez a questão da consciência e dentro dessa consciência sempre tem ali o limite do respeito e do amor quando você vai fazer qualquer manifestação essa manifestação ela sempre tem que respeitar o outro ainda que não esteja dentro da crença do outro a palavra é respeito Canudo vocês discutiram eu estava vendo o meu lado do marketing porque tem tem estratégia para tudo até para o hate né então assim com certeza foi uma estratégia voltada para aumentar a visibilidade da escola porém foi uma estratégia infeliz trágica porque quando ultrapassa o respeito quando ultrapassa uma base assim que é tão que é tão sensível com uma religiosidade que todo mundo precisa ter esse respeito esse limite porque é o que todo mundo fala não se discute sobre religião futebol e política não é a história não é a história do acerto de contas que a gente discute tudo mas assim quando ultrapassa um ponto não tem marketing que justifique então assim é uma coisa que eu também lamentei muito mas foi um ponto isolado no meio de tantos tantas imagens bonitas tantas comemorações então assim o carnaval é uma festa que é muito bonita envolve muita gente envolve muita cultura só que tudo tem um limite sendo você carnavalesco ou não tem limite pra ficar em casa tem limite pra festejar é isso que as pessoas precisam sabe o que tá acontecendo Togio tem umas armas ligadas que exagera bicho eu sempre falo eu não sou contra nada e contra ninguém e cada um tem sua ideologia sexual é cada um faz o que quer da tua vida cada um é cada um cada um dá na conta de si agora o cara não pode é o cara não pode invadir nesse caso uma comunidade cristã tem que respeitar o cara tem que ter no mínimo respeito e assim eu ajo por exemplo na minha escola por exemplo as pessoas fazem firmeza de santos isso aí não é liberdade de expressão isso aí é liberdade sacanagem do cara e o que que eu falo quando eles vão Claudinho e nós vamos ali pra beira do lago fazer eu falo gente eu vou ficar por aqui é um direito eu amo todo mundo quando vou continuar amando eles voltam e a gente se hermana normalmente eles professam a fé deles eu professo a minha eles não precisam interferir na minha religiosidade e nem eu preciso interferir na deles é tudo tão simples é simples assim carnaval é bom é alegria fala do nosso programa que tá chegando dia 29 cadê DJ bota aí o Tudis nós estamos aqui pra frente só inaugurando as coisas já notou é o Centro Olis que é o programa Stories na TV um programa cheio de novidades aqui no Acerto de Contas é lançamento o Stories na TV tá chegando na TV Metrópole pra alegrar as manhãs dos telespectadores mas o que que é o Stories na TV aí tu imagina esses cinco influenciadores passando diariamente na televisão trazendo todas essas informações agregando cada vez mais além da telinha do celular também pra público de casa então assim a TV Metrópole Marcieri dirigindo tudo reuniu cinco influenciadoras eu sou uma delas você não sabe o pepino que eu arrumei é gente é bom demais só os bastidores que acompanham eu sou uma delas vou trazer bastante empreendedorismo e todos os dias às nove da manhã a gente vai estar presente na TV Metrópole com Stories na TV é e o parabéns e aquele lance que eu sempre que eu ficava imaginando como diretor de TV eu ficava imaginando a net está aí a internet está aí essa evolução a TV está aí a rádio está aí então as pessoas sempre falam a rádio vai acabar não vai acabar o jornal vai acabar não o jornal só mudou do tabloide eu amo rádio é tudo é lindo e nós temos que cada dia mais ter a criatividade de unir tudo isto é então eu falei vou pegar as digitais influências do estado do Ceará e vou montar um programa que cada dia imagine o programa da Ana Maria Braga o Mais Você todo dia apresentado por uma estrela Ana Maria Braga Sabina Sato Ana Rick e tem público né e fica diversificada a coisa então é isso que eu fiz e coloquei na TV fala Taz essa junção de canais de comunicação a televisão o rádio a internet tem que se completar e fazer com que esse conteúdo seja agradável a minha sacanagem está um pouco mais adiante agora eu tive um site essa semana eu falei não é para emendar olha o que eu vou fazer Taz eu vou anunciar vocês nem sabem ai meu Deus estou dizendo que é cheio de sufrimento aí vem bomba eu vou colocar o story na TV e vou colocar a rádio dentro do estúdio muito bom gente tudo bem cinco mulheres empoderadas discutindo questões de atualidade discutindo o cotidiano discutindo experimentos ou seja tu está trazendo a vida que está circulando na veia hoje cara a minha energia vai lá em cima com essas minhas como é que se pode ignorar o avanço tecnológico toda a nossa conquista toda essa luta que nós tivemos e falar que bom era quando nós não tínhamos tecnologia isso é patético é uma negação é negação da evolução Claudinho acabou nosso tempo velho vai estourou o tempo fala sua 30 segundos manda um alô aí pra gente encerrar top demais vai é um prazer uma honra estar aqui com vocês com essa diversidade com essa pluralidade de ideias você com essa condução tão honrosa tão nobre é um prazer estar aqui em Fortaleza que eu amo o povo de Fortaleza eu venho pra cá sempre que posso eu acho que é uma cidade igual a Quiraz que tem sido pauta de tantos debates aqui nessa casa é um bairro fértil que quase que se emancipa naturalmente porque ele tem uma veia muito forte tem força então parabéns parabéns pro povo de Aquiraz pros movimentos que se estabelecem nesse bairro e que eles possam crescer cada vez mais e se fortalecer obrigado Claudinho lembrando vocês é de casa de terças e sextas às 20h30 e domingo às 20h aqui pela nossa pela sua TV Metrópole Tchau 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 Tchau